Mas a possibilidade de ordenar homens casados na Amazônia seria uma modernização da igreja? Em parte sim, em parte não, porque a presença dos padres casados é da origem da igreja. Na verdade, o tempo em que os padres são celibatários é bem menor do que o restante todo da história da igreja. Temos em torno de 500 anos, mais ou menos, que essa regra, essa norma ficou valendo para todos, salvaguardando a existência de padres casados no rito oriental da igreja católica. A igreja católica tem o rito latino, que é o nosso, mas tem o rito oriental, que segue outras orientações, outros padrões, e mantém a mesma unidade com o Papa Francisco e com a igreja católica. A presença de padres casados e de padres não casados é tranquila no mundo oriental. Ao sugerir para agora, para o contexto da Amazônia, a igreja, de alguma forma, resgata da experiência lá do Oriente também. E que não há nenhum problema de convivência das duas experiências. Foi uma opção que a igreja fez há em torno de 500 anos, que os padres ligados ao rito latino fossem celibatários. Isso é uma regra, é uma norma jurídica, digamos, da igreja. O que significa que pode, em qualquer momento, pode se voltar a isso. O que se pensa para a Amazônia, então, não é que os padres vão casar, mas que homens casados, reconhecidamente líderes, com atuação definida, com o apoio da família, por exemplo, e que sejam reconhecidos pelas comunidades, esses homens poderão se tornar diáconos e depois, na sequência, presbíteros. Acho, eu pessoalmente como bispo, acho que é uma grande iniciativa que o sino do traz. O senhor seria a favor? Sim, sem dúvida nenhuma.